Olá pessoal, tudo bem? De volta, dando continuidade ao vídeo de Deploy, um vídeo sobre Bluemix, que é uma sequência que a gente está lançando aí. Aliás, estou colocando o link aqui, para quem perdeu o vídeo anterior, vocês podem dar uma olhada no anterior que eu estou continuando aqui, tá? Olha só, pessoal, aqui eu tenho a alteração que eu fiz lá no Eclipse, numa aplicação Java que eu subi para o Bluemix. Eu coloquei um Alô Mundo no lugar do Hello World. Como eu falei, ele criou dois estágios, um para fazer o Build, outro para fazer o Deploy. Aliás, você pode alterar esse Build aqui facilmente, Configuration Stage aqui. E eu tenho aqui as possibilidades para fazer esse processo aqui de Build, inclusive adicionando outro Job, por exemplo, de teste integrado e tudo mais. Vamos dar um Cancel aqui. Eu tenho um segundo estágio que foi criado automaticamente, que é o próprio Deploy. E eu também, da mesma forma, posso alterar e posso criar outros estágios. Estágio tipo fazer o Deploy em homologação, em Stage, em produção e coisa do tipo, tá bom? Legal. Eu posso fazer o que aqui? No caso, eu poderia dar um Edit Code, né? Eu fiz a primeira alteração lá no outro vídeo através do Eclipse, mas eu posso alterar aqui para Alô Mundo 2, por exemplo. Então, sou um outro programador, estou fazendo alterações nessa aplicação e aí eu posso dar um Save aqui. Venho no meu repositório Git, ele vai me mostrar que existe uma alteração feita que ainda está pendente de ser feita o Deploy. E eu vou poder fazer o Deploy. Então, está aqui, ele vai me mostrar uma alteração que eu fiz aqui, ó. Como estava o código, né? Como ficou, né? Olá Mundo, Olá Mundo 2. Posso colocar um comentário aqui. Comentário super simples e vou dar um Confirmar. Tá bom? E aqui, eu mesmo, né? Eu tenho essa possibilidade aqui, meu usuário pode ir tudo nesse caso. Isso aqui não é o caso real, né? Mas eu posso vir aqui e mandar por Push. Eu estou aceitando essa alteração. Se a gente olhar aqui no Build Deploy, ele vai startar aqui um Build Queer e aí agora está o Running, tá? Então, ele está fazendo esse, gerando o .word, esse Java, no caso aqui é Java, né? E assim que terminar esse cara, ele entra aqui para o Deploy e faz o Deploy automático lá no Bluemix. Tá bom? Vamos deixar ele fazendo aqui. Eu quero mostrar uma outra coisa, uma outra forma. No vídeo anterior, eu mostrei como a gente utiliza os Build Packs disponíveis lá dentro do Bluemix, né? Através da própria interface do Bluemix, fazendo um Deploy de um ambiente Java. E eu mostrei como é que a gente faria, como é que a gente fez, né? Um Deploy de uma aplicação em PHP, por exemplo. Eu quero mostrar um outro, tá? Vou entrar em My Projects. Eu quero usar o Bluemix DevOps Sessos para criar uma aplicação nova. Então, eu vou dar um Create Project aqui. E aí, tem uma informação importante. Então, eu vou colocar aqui, vídeo, gama. Vou fazer um HTML, tá? Vou fazer um static file aqui. Bem simples, tá? Aqui, eu tenho a possibilidade de criar um repositório novo. Ou, para aqueles que já têm um repositório lá no GitHub, por exemplo, e querem trazer esse código para cá, para fazer Deploy no Bluemix, aqui é uma opção, né? Essa é a segunda opção. Eu vou usar uma novo. E aí, o qual que eu quero usar? O GitHub, né? Como repositório. Ou o Enterprise, no caso, né? Ou esse aqui, ó. Vou criar com esse cara aqui, que é o nosso Git dentro do Bluemix DevOps Sessos. É um private. Poderia deixar ele como público. Basta eu clicar aqui. E aqui, ele me mostra, em termos de região, organização, space lá no Bluemix, aonde que eu vou fazer o Deploy dessa minha aplicação. No caso, eu tenho três regiões possíveis, né? Que é UK, US e Sydney, na Austrália. A organização, eu vou usar o próprio Gama. Mas eu vou mudar aqui, neste caso, para o space demo, ok? E vou dar um create. Ele vai criar um projeto para mim, já vinculado à minha conta lá no Bluemix. Então, eu vou poder codificar. E quando eu fizer o Deploy, ele vai fazer o Deploy lá no Bluemix, automaticamente. Tá bom? Vamos ver como é que a gente faz isso aqui. Vou desenvolver aqui uma aplicação extremamente simples em HTML, mas para mostrar como é que a gente usa o Bluemix DevOps Service. Ele está executando aqui. Creating Project. Dizendo que pode levar alguns minutos. Ele está criando um repositório, fazendo tudo o que ele tem que fazer para que eu tenha esse ambiente montado aqui no Bluemix DevOps Service. Neste caso, já dentro do Git. O repositório Git aqui na nuvem. Está bem interessante. Ok? Está aqui. Posso colocar o descritivo do meu projeto. Posso convidar outras pessoas. Aqui tem só um membro, sou eu. Eu posso convidar meu time em desenvolvimento. Ou seja, estou começando um projeto novo. Neste caso, sou eu mesmo. Não vou convidar ninguém. Posso também documentar. Não vou documentar neste momento. E vamos codificar aqui. Vamos criar um arquivo. Um index.html, propositalmente, porque é o primeiro arquivo a ser chamado. Então, vamos criar novo arquivo. Eu vou dar o nome de index.html. Vou fazer uma página HTML estática. Ok. Vou criar aqui um Uma página super simples com HTML, com body. E o famoso Olá, mundo Estamos no Bluemix A maior plataforma digital Na Nubem Ok? Por exemplo E aqui Body E vamos fechar Vou olhar aqui mesmo Tá bom? Super simples Legal Poderia ajudar um running Mas eu preciso fazer uma coisa antes Eu preciso criar um arquivo aqui, gente Quando eu tenho uma aplicação para subir Eu preciso criar um arquivo chamado Manifest.yml Isso é padrão Cloud Founder, tá? É onde ele vai obter informações para poder fazer o deploy, tá? Então, vamos criar ele aqui É onde, é o arquivo onde eu coloco os parâmetros e as informações necessárias para que o Cloud Founder saiba, né? É como é que eu vou subir essa aplicação, né? Então, por exemplo, aqui, ó Vou colocar aqui applications Dois pontos Dois pontos Então, o nome da minha aplicação Que eu vou chamar de vídeo Gama HTML O domínio Que eu quero publicar Deixa eu colocar aqui Né? Eu preciso colocar isso aqui Porque eu tenho meu domínio também, tá? Mas nesse caso aqui Eu vou usar o Bluemix.net E o BuildPack Eu vou determinar qual que é o BuildPack Static File Né? No caso do HTML BuildPack Ok? É isso Tá? Aqui eu poderia estar fazendo PHP Ou qualquer outra coisa Inclusive mudando o BuildPack Para um PHP versão 7 Ou coisa parecida E vou fazer um deploy Só isso Então, ele está fazendo aqui um run Aqui nesse deploy Automaticamente ele vai estar lendo Manifest.yml Vai subir toda essa minha aplicação Todos os arquivos Nesse caso aqui Eu só tenho o index.html Né? Tem mais alguns arquivos importantes aqui Por exemplo, o cfignore Que é de Cloud Founding Ignore O que é isso? Eu poderia colocar um subdiretório Com documentação Né? E aí eu não quero que suba documentação Mas faz parte do meu subdiretório Essa documentação Eu posso colocar no cfignore O nome da pasta Da documentação Ou algum arquivo Que eu não queira que suba Tá? É isso que eu poderia fazer aqui Né? No caso o git ignora a mesma coisa Mas olhando o git Né? O repositório O que que é para ignorar Para colocar no git Ele deve estar terminando Terminou Fez o deploy no Bluemix Eu posso clicar aqui E ver como é que está Minha aplicação rodando Tá aqui Olá mundo Estamos no Bluemix A maior plataforma digital Na nuvem Tá bom? Se a gente vier rapidamente Para cá No Bluemix Eu tenho aqui Posso dar um Clicar aqui Eu tenho ele A aplicação rodando No Bluemix Gente É isso Aí a gente fechou O circuito de deploy Né? Pelo menos Nessa primeira fase Espero que vocês continuem Assistindo nossos vídeos Valeu Obrigado